Alegria de viver com Orson Peter Carrara Boa noite a você com o nosso Alegria de Viver, aqui o programa pela TVM de Matão Que alegria estar até você O programa se chama Alegria de Viver E nós desejamos que você esteja bem, esteja feliz Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês essas mensagens, essas reflexões Você já parou para pensar se existe uma relação entre a alegria de viver e a reclamação? Reclamar, nós reclamamos de tudo, né? Estamos bem habituados a reclamar Na verdade somos reclamões Reclamamos do acúmulo de trabalho, do frio, do calor, da chuva, do governo E de todas as demais situações que nos cercam Estamos muito habituados e até viciados em reclamar Um grupo de amigos resolveu reunir-se para discutir a questão Desejando aprimorar-se no comportamento moral Esse grupo bastante unido, bastante harmonioso Resolveu fazer uma iniciativa, tomar uma iniciativa Para diminuir a taxa de reclamação Porque as situações do dia a dia em seja o mesmo reclamação Então eles saíram a campo com esse compromisso individual Um grupo pequeno de pessoas, muito amigos entre si E resolveram fazer esse teste com eles mesmos E depois se reuniram novamente para contar a experiência que cada um deles viveu Um deles, o primeiro a falar, contou a sua própria experiência de sacrifício da reclamação Ele foi numa pizzaria, conta ele para o grupo Eu fiquei sabendo porque sou muito amigo desse grupo E eles me contaram Foi numa pizzaria com a noiva Escolheu com o cardápio apresentado pelo garçom E ali estavam a esperar que a pizza chegasse Passou 10 minutos 20 minutos 30 minutos 40 minutos 50 minutos E nada de pizza A reação natural e cômoda, a reação mais comum de todos nós Seria chamar o garçom e reclamar Escolta, e a minha pizza não vem mais? Que história é essa? Já faz quase uma hora que eu estou aqui e a pizza não vem? Mas ele se lembrou do acordo que havia feito com o grupo Para reduzir a taxa de reclamação E tomou uma iniciativa nada comum Pegou o telefone e ligou para a pizzaria O atendente, pois não? Ele falou, eu quero fazer um pedido de pizza Que sabor o senhor vai querer? E ele pediu exatamente o sabor que ele havia pedido ao garçom Na própria pizzaria Sim, nós vamos providenciar Qual o endereço de entrega? Mesa 37 Senhor, eu entendi o número da casa É 37, mas eu não entendi o nome da rua Pode repetir, por favor? É mesa 37 Como assim mesa 37? É que eu estou na pizzaria aqui há quase uma hora E a minha pizza não veio Eu estou aguardando, então resolvi ligar e fazer um novo pedido Resultado A pizza veio em 5 minutos Não lhe cobraram a pizza E ainda por cima lhe deram sobremesa gratuitamente Ele não se irritou, não reclamou E venceu a experiência Numa experiência nada comum Mas venceu essa situação de prova Para não reclamar E contou ao grupo Foi uma experiência muito interessante Porque todos nós precisamos fazer um treino desse tipo Habituados a reclamar Nós geramos Irritação Nós geramos Um mal estar Geramos ali uma inconveniência Porque não treinar Não reclamar A reclamação só piora as coisas Nós caímos pelo caminho da impaciência Muitas vezes até da agressividade Então é uma boa medida essa Uma boa experiência que todos podemos treinar É treino mesmo É exercício É diante das situações adversas Treinar a paciência E não reclamar O treino por não reclamar e treinar a paciência Significa, é sinônimo, da alegria de viver Rir até de nós mesmos Com as nossas pequenas mediocridades e impaciências A alegria de viver é uma grande virtude E para conquistá-la efetivamente Para tê-la dentro de nós É preciso treino Até nas pequenas coisas Inclusive numa fila longa E muitas vezes na ineficiência de um atendimento Que é causado por outras várias razões Com essa pequena história Nós convidamos o telespectador O ouvinte amigo A juntos também reduzirmos a nossa taxa de reclamação A gente vai perceber que a vida vai fluir melhor Boa noite a você E até a próxima semana Com a alegria de viver Alegria de viver Com Orson Peter Carrara Com a alegria de viver Com a alegria de viver A facção de uma bij E com a alegria de viver